Fala, fala rapaziada do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Akadigames, tá bom? Tá tendo mais um vídeo novo pra vocês, tá bom? Vocês viram aí que eu postei um novo servidor no PS4, né? Eu fiz um novo servidor, né? No RP, né? No GTA, fiz um novo servidor, né? Aí, ó, eu vou agora gravar meu servidor no Discord, tá bom? Meu novo servidor, né? De RP Aqui tá o nome, tá bom? Aqui tá o nome, aqui tá a foto, né? O nome, né? Aqui tá a foto, né? Lembrando, galinha, lembrando que é de PS4, tá bom? Lembrando que é de PS4, né? E aqui tá tudo a escala, né? Calo de off, né? Pra ficar dormindo, né? Então, acho que eu vou apagar isso daqui, né? Acho que eu vou apagar, né? Não sei Vou apagar, né? Aqui tá a foto de urb Calo de ADM, né? Calo de ADM, né? Calma aí, né? Acho que eu vou arrumar esse sacal aqui, né? Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí, né? Acho que eu vou arrumar essa sacal aqui, né? Acho que é tudo da hora, né? Vamos apagar essa sacal e arrumar, né? Calma aí Deixa eu puxar isso daqui pra cima, né? Deixa o like aí Vai deixar um like Vamos chegar a dois mil inscritos, né? Vamos chegar a mil inscritos, né? Vamos deixar fechado essa sacal só por ADM, né? Aqui só por ADM, né? Então, galinho Aqui tá Calo de facção Calo de polícia Pra quem quiser ser polícia, né? Calo de... Isso aqui eu não sei, galinha Isso aqui eu não sei Calma aí, galinha Calma aí, calma aí Calma aí que eu já volto Calma, calma aí Calma aí que eu já volto Calma aí Agora lembra, né? Aqui é a cal de comerciante, né? Pra quem quiser ser tudo É ADM É ser médico, polícia, né? Você também é... Como fala? Ser médico, polícia, firmeiro, né? Bombeiro Qualquer coisa Qualquer coisa Pra você trabalhar Nessa cal Tá bom, né? Essa cal aqui de comerciante, né? Aqui tá Cal de ADM, né? Essa privada Só por ADM, né? Pra quem quiser Ser uso ADM Aqui essa cal Só por ADM, né? E aqui é onde eu fico Aqui, ó Aqui eu sou dono, né? Aqui só fico dono, né? Só fico dono aqui Agora eu vou sair aqui, né? E aqui é... Aqui é o primeiro lá de baixo, né? É o cal de Uber, né? Pra quem quiser... Pra quem é ser Uber O meu servidor Que eu criei, né? Meu amigo me criou Tá aí no meu canal, né? Ele também tá aqui de ADM, né? Esse calinha aqui tá de ADM Tá de ADM, né? Gravação e inscrito, né? Ele é meu inscrito também, né? Ele me achou pro... Ele me achou No meu vídeo, né? Ele é um inscrito meu, né? Então, agora eu vou voltar aqui, né? Calma aí E aqui é... E aqui é... Ups, já falei, né? Aqui é... Cal, né? Cal de... Existo, né? Pra quem quiser... Existar, né? Pra quem quiser... Existar pra ser ADM Qualquer coisa no meu servidor É aqui, né? Cal de... Existo, né? É aqui, né? Cal de... Existo, né? E aqui é o quê? Calma aí Que eu voto de novo Ó, galerinha Aqui é cal de recuperação, tá bom? Se... Aqui, ó Aqui é cal de recuperação, né? Aqui é cal de recuperação É pra... Entendeu? É pra... Cal de recuperação Sabe que é pra quê? É pra... Entendeu? É pra ficar aqui, entendeu? Ficar de ouro Né? Aqui é cal de recuperação, né? Só pra ficar de ouro aqui, né? Então entra aí Aqui na... Aqui nessa cal... É cal de recuperação Só pra ficar de ouro Tá bom? E aqui, ó Aqui é cal de... Aqui, né? Calma aí Calma aí, galinha Calma aí, que eu já voto de novo Ó, galinha Aqui é cal de... Resisto, né? Resisto Pra resistar, né? Pra resistar O DM ainda vai arrumar meu servidor Ele falou que vai entrar aqui pra arrumar, né? Mesquita meu, né? Ele falou que vai entrar aqui Não é só pra arrumar, né? Esse carinha aqui vai entrar pra arrumar, né? Então, esse daqui é meu servidor, tá bom? Se quiser entrar Não pode entrar, tá bom? Ou então você conversa com ele, ó Você pega e chama ele num privado Conversa com ele, tá bom? Ou então, esse daqui que tá de ADM, né? Esse daqui também tá de ADM, tá bom? Mas ele não tá... Parece que ele é de PC, né? Eu acho Eu acho que ele é de PC, né? Mas ele tá de ADM também, né? Ele tá de PC, mas eu acho que ele tá de ADM também, né? Então, mas se vocês quiserem Ele pode... Você pode chamar no privado também, tá bom? Você pode chamar no privado também, né? Então, é isso Então, ele, ó Aqui também tá a Lolita, né? Lolita aqui, né? Aqui tá a Lolita, né? Aqui também tá um escrito meu, né? Um escrito, né? Um escrito meu É um escrito Aqui é um escrito também, né? Aqui também é um escrito, né? Aqui também é um escrito E aqui também, né? Isso daqui é um ADM, né? ADM Escrito e gravação, né? Que ele me ajuda na gravação Deixar um like Muito valeu Tamo junto Calma aí, calma aí Deixa eu pôr o... O controle aqui pra carregar no meu PS4, né? Pra me jogar logo amanhã cedo, né? Aí eu vou pôr aqui, né? Pra carregar Né? Se você quiser a ticada, né? Se eu jogar lá de ticada, né? Com o mouse, né? Eu já falei pra vocês lá no vídeo, né? Se não me segue lá, segue lá, né? Olha o meu canal, né? Só vou ligar aqui meu PS4 rapidão, né? Calma aí Calma aí, né? Deixa eu pôr o meu... Meu PS4 aqui pra carregar, né? Na minha celular Calma aí, galinha Calma aí, que eu já volto, tá bom? Já vou pôr o meu PS4 aqui pra carregar e eu... Já falo com vocês, tá bom? Calma aí Calma aí Calma aí Se eu despegar aqui o cabo, né? Esses cabos aqui, tá tudo aqui, né? Precisa arrumar tudo, né? Precisa arrumar esses cabos, né? Também eu vou arrumar eles, né? Nem eu vou arrumar esses cabos aqui Pra não ficar tudo... Tudo... Pra não ficar tudo... Tudo no meio aqui, né? Eita, galinha Calma aí, calma aí É mensagem, galinha É mensagem, eu não liguei não, tá bom? Calma aí Então, ela vai... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Já voltei. Calma aí, deixa eu ligar aqui a televisão com a mãe. Então, esse, esse, ela é uma menina, deixa eu esquecer o nome dela. Como é que? O nome dela é Alice, né? Alice? Calma aí. Como é que eu já voltei de novo? Então, eu já votei, o nome dela é Lalissa, né, o nome dela é Lalissa, né, desculpa se eu falei errado, né, o nome dela é Lalissa, né, um salve pra ela, né, um salve pra ela, ela DM, entra de gravação, escrita, né, é uma escrita, né, um salve pra ela, né. Então, siga aí, rapaziada, tamo junto, tá bom, tem vídeo aqui todo dia no canal, pode vir aqui que tem vídeo todo dia, né, deixa o like, tá bom, se inscreve, comenta, tá bom, nesse vídeo aí, comenta, né, que o YouTube ativa os comentários, né, agora vai dar pra me ativar sempre os comentários pra vocês comentarem, né. Então, é isso, tamo junto, tá bom, deixa o like, né, vamos chegar a 1 milhão no meu canal, né, calma aí, se eu desculpa pra carregar aqui o meu computador, né, no meu celular, calma aí, calma aí, galinha, tô adicionando like aí, né, se inscreve, tá bom, compartilha, né, nós estamos chegando a 1 milhão no meu canal, né, deixa o like, tá bom, calma aí, deixa eu desculpa aqui, ó, bota aqui, né, deixa o like, né, nós estamos chegando a 1 milhão no meu canal, né, eu deixo o like pra me ajudar, pra vocês me ajudem a deixar um like, né, pra me trazer mais controle pra vocês, né, Então, é isso, rapaziada, tamo junto, tá bom, ó, já esqueci, né, ó, calma aí, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui tá minha tag, né, minha tag do PS4, né, e a tag desse caninha aqui, né, que tá de ADM, em gravação e escrito, né, Aqui é o, a tag deles, né, e meu, minha tag e a tag do meu inscrito, né, que tá me ajudando no meu servidor, né, então, salve aí pra eles, tá bom, salve aí pra eles, né, então é isso, rapaziada, tamo junto, tá bom, é nós, rapaziada, falo, fui, nós tamo junto, fui, Uma boa noite pra vocês, tamo, e eu fui, opa, calmei, fui, não ganhei, agora sim, agora sim, fui